Oi, gente! E vamos lá pra mais um vídeo. E dessa vez eu vou ensinar vocês a fazer um... Desta vez eu vou ensinar vocês a fazer. Vocês, na verdade, vocês que vão escolher o que vocês querem fazer. Eu fiz um porta-copo feito com folha de revista. Esse porta-copo, você tanto pode usar ele natural com as cores da revista e só fazer uma impermeabilização, como você pode pintar da cor que você quiser. Você pode fazer porta-copo, você pode fazer suplá para os pratos, você pode fazer descansador de panela. É você que vai escolher o que você vai fazer. Eu vou te ensinar como fazer os rolinhos e como trabalhar com eles. E você escolhe o que é que você quer fazer, tá? Ele fica bem bacana, fica bem durinho, ó. Eu pintei desse lado e desse lado eu deixei ele natural, que também fica muito bonitinho. Eu gosto muito desse jeito, tá? E você vai precisar de quê? Revista. Você tem vários... Você não. Todo mundo tem algum tipo de revista em casa. Eu vou mostrar dois tipos de revista pra vocês entenderem uma coisa. Eu tenho aqui um faça-fácil e um casa e decoração. A folha do caso de decoração é uma folha mais grossa, então ela dá mais trabalho pra você trabalhar. A folha do faça-fácil é uma folha mais fininha, é melhor de trabalhar. Então, quanto mais fina a folha, melhor vai ser pra você manusear, tá certo? Então, eu escolhi a faça-fácil, cortei com um estilete aqui. Vou mostrar aqui como foi que eu fiz, ó. Peguei aqui com a régua, cortei o estilete todo aqui pra ele ficar bem certinho. E eu vou ensinar agora como fazer os rolinhos, que é bem fácil. Pra fazer os rolinhos você só precisa de um palitinho de churrasco, tá? Vamos lá que eu vou te ensinar. Você vai enrolar a folha de revista no palitinho, numa superfície plana, e no final você bota a cola, pronto. E prende a pontinha, tira o palito, o rolinho tá pronto. Aí você pega qualquer coisa mais durinha e amassa o palito, tá? E você vai começar a enrolar. Essa é a parte mais difícil, é o iniciozinho. Pega uma parte que esteja bem molinha, vá virando a pontinha e vá passando cola em toda a superfície. E aí, quando você chegar no final, você emenda o palito. Ele tem uma aberturazinha, você passa a cola enfiando outro. E aí, nessa etapa, ele já vai ficando mais fácil, porque você já pode ir enrolando em cima de uma superfície que fica mais durinho. Eu, normalmente, pego todos os tubinhos e já colo um no outro nessa etapa, depois que eu enrolo um ou dois. E aí, fica fácil. Vai passando a cola e vai virando, vai passando a cola e vai virando. E aí, vai ficando bem rapidinho de fazer, ó. Com todos os tubinhos emendados. Aí, faz isso, ó. Passa a cola e vai pressionando pra ele ficar bem juntinho. Aí, quando você chega aqui no finalzinho, você passa a cola nele todo e finaliza, ó. Passa bastante cola pra ele ficar bem acabado. Ele seca super rápido, porque o papel, ele já é absorvente. E aí, você tem duas opções. Você pode usar ele assim, que eu acho muito lindo. Ou você pode usar ele assim. Em qualquer uma das opções fica legal. Se você for usar ele assim, você pega a cola branca. Eu uso a cola da Tecbont. Você pega a cola branca, ó, e passa. Ela apura por cima pra impermeabilizar. Pode passar bastante. O ideal é um pincel um pouquinho mais grosso. Mas, como eu tô com preguiça de pegar, vai esse mesmo. Com esses rolinhos de revistas, você pode dar asas à imaginação. E inventar mil coisas pra fazer com eles. Pronto. Pronto. Passou aqui. Espera secar. Que ele vai ficar bem acabadinho, ó. Pra um... Hum... Pra um porta-copo desse, de... Deixa eu ver quantos centímetros... De dez centímetros de diâmetro, eu usei quinze. Quinze de folha de revista normal. Você também pode fazer com jornal, se você quiser. Com jornal é bem mais fácil de trabalhar, porque o papel é bem fininho. E aí, pique aí o tanto de coisa que você pode fazer com isso. Eu adoro fazer rolinhos de revista. Eu já fiz caixinhas. Eu já fiz uma mandala. Se eu achar a foto da mandala, eu coloco aqui pra vocês verem. E agora eu tô fazendo alguns porta-copos, tá? E é isso aí, um passo a passo bem simples, bem fácil, com material que todo mundo tem em casa. Porque quem é que não tem uma revista velha em casa? Todo mundo tem. E eu queria saber se você já pegou o jeitinho e é assim que começou esse vídeo. Você já clicou em curtir? Esqueceu. Após que você esqueceu, mas dá tempo ainda você clicar. Clica aí em curtir, que é muito legal. E eu tô toda feliz, porque eu tô quase chegando nos 70 mil inscritos. Ai, gente, é tão bom isso, sabia? É o reconhecimento da gente parar. Hoje, por exemplo, é um domingo. Eu parei tudo pra fazer esse passo a passo pra vocês. É um passo a passo simples, é. Mas é feito com amor, com dedicação. E o meu maior objetivo é que vocês usem coisas que vocês têm em casa, tá? Então, espero muito que vocês tenham gostado. Espero que vocês aproveitem a dica. Se vocês inventarem alguma coisa de diferente, manda uma mensagem pra mim, que eu quero saber o que você fez. E me diz aí se você gostou mais assim pintado ou mais natural como revista. Responde aí no box de informações, que eu quero saber teu gosto, tá? Então, é isso. Um beijo bem grande pra todos e tchau. Ah, clicou em curtir, né? Se não clicou, não saia sem antes clicar. Beijo. Tchau.